O Marcos Leonardo é muito melhor do que o Vitor Roque e do que o Hendrick. Pelo menos nos números, isso é indiscutível. Vitor Roque já foi negociado com o Barcelona e Hendrick com o Real Madrid. Porém, apesar do hype dessa dupla, é o atacante do Santos, Marcos Leonardo, de 20 anos, quem tem os melhores números entre os jovens. Marcos já atingiu 50 gols na carreira com 3 anos de profissional, enquanto o Vitor Roque e Hendrick têm, juntos, 44. O artilheiro Santista já acumula 11 gols no Brasileirão, sendo vice-artilheiro da competição, mesmo com o time paulista brigando contra o rebaixamento. Em muitos jogos, ele recebe uma ou às vezes nenhuma bola para finalizar, o que prova que mesmo tendo poucas oportunidades, ele é extremamente eficiente. Parece que o fato de o Marcos Leonardo jogar no Santos tem bastante peso nisso também, já que o Santos é uma equipe que recebe pouquíssimo espaço na mídia.